O pai é o melhor pai do mundo. Ele é engraçado. A gente faz cosquinha nele. A barba nele é macia. Quando ele chega, a gente se esconde pra ele procurar a gente. Isso é muito legal. Ele faz comida pra nós. Pai, eu, a Lara e a Liz te adoramos. A gente ama você demais, demais, demais. Pedir dos pais. Uau! Viking Brand. A marca do homem autêntico.